E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e nesta aula estaremos resolvendo mais uma questão da prova de matemática do ENEM de 2019, a questão da prova amarela número 155. Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais e, independentemente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais 800 mil reais na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de 1 milhão e 800 mil reais obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida para cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual é a porcentagem dos três sócios mais a porcentagem do quarto sócio. Então, ele quer saber quais são essas porcentagens e essas aqui. Destacando que essa daqui, desses caras aqui, vai ser igual. Por quê? Porque eles investiram o mesmo valor aqui e eles investiram o mesmo valor aqui. Então, essas porcentagens aqui vão ser iguais. Só do quarto cara que vai ser diferente. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir qual o valor em reais que cada um dele recebeu. Depois que a gente tem o valor em reais, a gente consegue definir qual é o valor em porcentagem, porque a gente sabe que o total vai ser esse cara. Só que assim, para agilizar a nossa conta, vamos analisar aqui as alternativas. Se eu observar, a segunda parte das alternativas, elas se repetem. Então, aqui repete com aqui, aqui não repete, mas esse repete com esse. Então, se eu calcular a porcentagem desse cara aqui, a chance de eu errar é bem grande, porque pode acontecer que ela se repete. Mas agora aqui, a alternativa dos primeiros caras nunca se repete. Então, eu posso simplesmente calcular a porcentagem aqui. Se eu calcular essa porcentagem, eu já matei o exercício, porque nenhuma dessas aqui se repete. Então, eu simplesmente preciso calcular a porcentagem dos três caras iniciais. Como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente pego esses dois valores aqui, esse e esse daqui, e divido pela quantidade respectiva de sócios em cada momento do investimento. Então, começando com o segundo momento, que é o mais fácil. No segundo momento, a gente tinha 800 mil reais. Então, a gente tinha 800 mil reais. E eram quatro sócios. Então, 800 dividido por quatro vai ser 200 mil para cada um. Então, cada um vai ter 200 mil reais nesse primeiro momento. Já no segundo momento, ou na verdade, no primeiro momento, a gente tinha um milhão de reais em investimentos. Então, aqui a gente tinha um milhão de reais. Só que eram três sócios. Então, um milhão dividido por três vai ser exatamente a 333.333,33. Esse é o valor que cada um recebeu referente ao investimento inicial. Então, para os caras, para os três iniciais, o valor de investimento vai ser 333, mais 200. Então, vai ser 533,333,33. Este é o valor que eles vão receber referente ao investimento deles. Então, é esse cara aqui que eu quero saber qual que é a porcentagem. É exatamente esse cara. E como que eu calculo a porcentagem? Ó, não é a porcentagem em relação ao valor total? O valor total é 1 milhão e 800 mil. Então, eu pego esse cara, divido por 1 milhão e 800 mil, que eu consigo calcular a porcentagem. Então, eu vou ter 533,333,33 sobre 1 milhão e 800 mil. Só que 1 milhão e 800 mil é maior que 533 mil. Então, o que eu faço? Eu coloco essa vírgula para cá e coloco o zero vírgula. Então, agora eu posso fazer essa conta, porque eu tenho aqui 5 milhões, 333 mil, 333. Então, eu vou fazer quantas vezes? Ora, duas vezes, porque 1 milhão e 800 mil vezes 2 é 3 milhões e 600 mil. Então, eu vou ter 3 milhões e 600 mil. 5 milhões e 333 mil, 333, menos 3 milhões e 600 mil, vai sobrar aqui 17, 333. Daí, com esse 3 aqui, eu coloco um zero, porque senão não vai dar para fazer a conta, já que 1 milhão e 733 mil, 333 é melhor que 1 milhão e 800 mil. Então, eu coloco um zero aqui no final, já que eu já estou com vírgula, não preciso mais colocar nada. E eu coloco, então, agora 17.333.330. Então, eu faço 9 vezes, 9 vezes 1 milhão e 800, vai ser 16 milhões e 200 mil. 16 milhões e 200 mil. Só que assim, se eu observar, aqui eu já tenho 0,29, certo? Eu sei que 0,29 é aproximadamente 29%. Peraí, 29%? Então, a gente já está vendo aqui. A gente já está vendo que é a alternativa A. Eu não preciso continuar a conta. Eu só preciso analisar que aqui vai ser 29, 0,29 é 29%. Então, a gente matou o exercício sem terminar a conta. Então, o objetivo disso é conseguir acelerar a conta, otimizar o seu tempo para você não perder tanto tempo no Enem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu esclarecerei o mais breve possível. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o forte crescimento do canal, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima.